A Demir não passa bem. E para melhorar, ele tem que procurar uma emergência. Mas a saúde também não passa bem. Superlotação, falta de médicos, desrespeito permanente à população. Temos a pior saúde pública do Brasil. Temos que valorizar os profissionais e atender bem à população. Privatizar não é a solução. Venha para o pessoal. Tchau!